Olha, eu conheci o Saio Carneiro politicamente, antes de eu conhecer pessoalmente, porque advogava em Moçambique, vivia lá e recebia o Expresso onde ele colaborava quase semanalmente. Eu gostava muito dos artigos dele e lia-os com muita atenção, porque ele era um conservador, é verdade, ele era um bocado mais à esquerda do que ele, mas era um homem muito sério e que já não estava de acordo, evidentemente, com o regime político que então existia em Portugal. Portanto, comecei a admirá-lo, admirá-lo antes do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril, vim para aqui como ministro, conheci-o e fizemos uma boa relação pessoal, uma boa relação pessoal que atingiu níveis de amizade consideráveis e muito elogiosos para mim. Devo dizer que, inclusivamente, quando ele consentiu em fazer parte da Assembleia Nacional, eu fiquei uma coisa decepcionado, porque o Marcelo Catan também me convidou a mim e eu disse, não é pensado. Mas depois digo assim, até ele vai aceitar isto, mas depois verifiquei que ele, no fundo, esperava poder, na Assembleia, tomar atitudes de dificultar a vida ao próprio governo, como dificultou, até que abandonou a própria Assembleia. Tudo isso confirmou a admiração que eu tinha por ele, quer dizer, ele entrou convencido de que podia mudar alguma coisa, convenceu-se que não podia, saiu. Portanto, foi honesto. Quando cheguei, conheci-o pessoalmente, tivemos uma boa relação pessoal, uma boa relação pessoal, fui ministro de vários governos, ele estava no PSD, líder do PSD, e acabei por concluir que ele era, de facto, um político nato, um político nato, tinha uma intuição para uma política rara, 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 rara. Era um homem sério, isto é fundamental também. Portanto, já passei a admirá-lo cada vez mais. E até lhe digo mais, às tantas, quando, na véspera de ele ter feito a coligação com o CDS e com o Partido Monárquico, eu fiz uma viagem para o Porto de Comboio e fomos numa carruagem destinada ao governo, na altura o governo tinha uma carruagem qualquer, e eu, ele e mais duas ou três pessoas que iam com ele. E ele despachou essas três pessoas, pediu-lhes para se afastarem, para podermos falar à vontade. E nessa conversa, ambos chegámos a acordo que era conveniente uma coligação entre o PS e o PSD. E lembro-me que lançámos as dificuldades, como é óbvio, eu não tinha falado sobre isso com o Mário Soares, e eu disse-lhe, bem, eu não sei o que é que o Mário Soares pensa, e tal, nós vamos ver, e tal. Depois o Mário Soares veio a revelar-se contra. Mas quando nos despedimos, ele disse-me assim, então pense nisso no seu partido que eu penso no meu. Quer dizer, combinámos que ambos íamos tentar conduzir as coisas no sentido dessa coligação. Que não foi possível, lamento muito, porque uma coligação do Partido Socialista e do PSD com o Mário Soares e o Sá Carneiro teria sido uma coligação de grande significado para o futuro do país. A coligação que nós fizemos com o PSD foi com ele já morto, como calcula, já tinha morrido, já não pôde ser a mesma coisa. Mas foi ainda assim uma coligação muito útil para o futuro do país. Nós demos-nos bem com o Mota Pinto, que era nessa altura o líder do PSD. Também fizemos uma boa cooperação. Não houve divergências ao nível do governo. O governo funcionou como um todo. Não houve divergências. E devo-lhe dizer que fizemos uma política de austeridade, sobretudo do ponto de vista econômico, a Hernani Lopes, a dificultar também a vida às pessoas, como agora. Mas sério, sério e inteligente. E conseguimos criar as condições objetivas que eram exigência para a nossa entrada na União Europeia, na altura, nas comunidades europeias. E conseguimos cumprir esses critérios e entrar. Portanto, isso foi um êxito extraordinário, porque logo a seguir começou a chover o dinheiro das ajudas da União Europeia a Portugal. Quem veio a beneficiar dessas ajudas foi o governo do professor Cavalco Silva. Mas, de qualquer modo, estão aí as autostradas, estão aí obras públicas, estão aí coisas que não teriam existido se não fossemos termos entrado. Mais tarde, íamos a entrar para a moeda única, mas já no governo do António Guterres. Não foi possível essa primeira coligação, mas a segunda foi muito positiva. Eu tenho muita pena que não tenhamos continuado essa coligação com a liderança do professor Cavalco Silva. Mas ele não quis, ele não estava interessado, queria governar sozinho e acabou por governar sozinho com um governo de 29%. Porque, a nível do PS, nós perdemos as eleições, sendo eu o candidato a primeiro-ministro na altura, porque o general Leanes tinha criado um governo próprio na área do Partido Socialista. E dividiu, portanto, digamos, o eleitorado e os votos do Partido Socialista. Ele teve 18%, eu tive 22%, dava 40%, tínhamos ganho folgadamente as eleições. Mas a história estava traçada para não ser como foi. E, portanto, o professor Cavalco Silva ganhou com 29%, que foi a menor maioria de sempre. Eu diria que foi um governo, até a mortes à Carneiro e do Adelina Mário Costa, foi um governo que justificou muitos elogios e continuou a ter apoio no eleitorado pelas medidas que tomou. Foi um bom governo, tanto quanto possível. Não era o meu governo, mas foi um bom governo. Simplesmente a morte dos dois tirou, digamos, os dois trunfos àquela coligação. Sem Sá Carneiro e sem Adelina Mário da Costa, a coligação não era a mesma coisa. E a prova disso é que o novo primeiro-ministro, o Dr. Pinto Balsemão, não pôde, digamos, dar continuidade à governação anterior no sentido dos méritos que tinha acumulado e dos apoios que tinha granjeado junto da opinião pública. Portanto, o governo teve, digamos, um fim um pouco dramático no sentido de que foi caindo, foi caindo e quando chegou ao fim estava derrotado. Estava derrotado e nós pudemos ganhar novamente as eleições. Responder a um se é sempre difícil, porque a gente não sabe o que teria acontecido. Agora, eu diria que se tem podido continuar a coligação liderada pelo Sá Carneiro e da parte do CDS, pelo Frentes de Amaralho ou de Adelina Mário da Costa, eu diria que teria sido muito difícil para nós voltarmos a ganhar as eleições. Quer dizer, era um governo sólido, um governo consistente, que não continuou a ser depois com a nova presidência e sem aquelas duas grandes figuras, porque Amar da Costa era também uma figura muito importante na coligação. Eu nunca conhecia um deputado que fosse tão agradável de ouvir no Parlamento. Eu ia muitas vezes ao Parlamento, como calculo, como ministro, e sempre que ouviu Amar da Costa que falava com alegria, primeiro com inteligência, ele era muito inteligente, mas falava com alegria, punha uma alegria, uma vivacidade na sua comunicação oral, que era muito agradável ouvi-lo. Eu tinha uma estima muito grande por ele. Tivemos, aliás, também fizemos amizade, ele também gostava de mim, penso eu, e fizemos uma boa amizade quer com um lugar ou com o outro. E aquela dupla, e o próprio Frentes de Amaral por trás da cortina, que é uma grande figura política, como eu ouvi, era uma trempe de grande mérito, era uma trempe de grande mérito. Foi pena ter-se feito. Ele, por vezes, teve problemas de saúde. Pôs sempre o problema de saber se a saúde dele continuava boa ou continuava a ter crise de saúde, porque a crise de saúde afastou da política. E o Partido Social Democrata, quando ele esteve ausente, também passou por várias presidências, na verdade, atravessou uma crise grave, interna grave. Portanto, nunca se sabe. Se ele tivesse saúde e se continuasse a ter da parte do povo português o apoio que tinha tido durante o bloco, durante aquele primeiro governo, estou convencido que um dia se colocaria o problema de ele atingir a presidência da República. Por que não? Qualidades para isso tinha. Se ele tivesse prestígio, provavelmente, também teria. E estou convencido que o PSD nunca mais voltou a ter um candidato como ele. O PSD nunca mais voltou a ter um candidato como ele. O Freitas do Maral esteve perto de ganhar, esteve perto de ganhar, mas não chegou. Se fosse ele, não sei se não seria. Se não chegaria, nunca saberemos isso. A morte deles foi uma coisa terrível. Como sabe, eu lembro-me que assisti ao funeral do Sá Carneiro e não me lembro de ter assistido nunca a um funeral com tanta gente. A própria Amália, que era uma figura nacional e que também teve uma homenagem nacional quando faleceu, não teve tanta gente como o Sá Carneiro. Foi talvez o funeral com mais gente, enfim, de indável, quilómetros, uma fila de quilómetros, que foi muito impressionante. E com gente de todos os materiais políticos. Não era só do PSD, nem só da direita, nem só do centro. Foi todo o país que chorou a morte de ambos. Foi todo o país que chorou a morte de ambos. São duas figuras. É claro que quando a gente morre, também a pena a juntar-se ao mérito. Sim, eu penso que a coligação natural foi a que veio a ser a seguir com o presidente Mota Pinto. Essa foi uma coligação natural. Não teve nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade. O Sá Carneiro, nós e eles, teria-se repetido com o Sá Carneiro, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Nenhuma, nenhuma. Mas até porque, entretanto, o próprio Partido Socialista, que tinha passado por um período difícil, quando governou sozinho e perdido alguns apoios, tinha recuperado esses apoios e, portanto, voltou a ser o primeiro partido. E mesmo que não fosse o primeiro partido, podíamos ter feito uma coligação com o Sá Carneiro. Nós temos que tomar em conta, a esse respeito, a mentalidade e a formação política do Sá Carneiro, do Amaro da Costa e do Freitas do Amaral, que, sendo homens muito inteligentes, eram mais conservadores do que os líderes do PS, incluindo eu próprio. Portanto, havia sempre aquela decalagem ideológica. Nós mais à esquerda e eles um pouco mais à direita, mas ambos na área social-democrata e socialista, quer dizer, lá fora a social-democracia e o socialismo confundem-se, confundem-se. Aqui nunca se confundiram exatamente porque existiram esses dois partidos, o Partido Social-Democrata e o Partido Socialista. Mas, no fundo, eram ideologias muito próximas. Nós um pouco mais arrumados à esquerda, o PSD um pouco mais arredado ao centro, mas dentro da área socialista e social-democrata. Portanto, havia afinidades muito profundas. Havia afinidades muito profundas. Não era aí que estava a divergência. Não existiria, sobretudo, a agressividade que hoje existe no relacionamento político entre os vários partidos. Na altura não havia essa agressividade. Mas onde há outros partidos?